E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui e dessa vez eu estou trazendo um vídeo de dicas e informações para iniciantes para o jogo Nikkei, Goddess of Victory. Bom, eu não ia fazer vídeos exatamente de dicas desse jogo, até porque eu, né, há um certo tempo não me achava um bom jogador nesse game aqui, né? Agora que eu já aprendi mais algumas coisas e alguns amigos meus começaram a jogar esse jogo, se interessaram por esse jogo, eu resolvi ajudar eles, mostrando, né, não só eles, mas todos que estiverem interessados no game, obviamente, como você pode se dar bem no começo desse jogo, já que ele é um RPG de tiro, né, feito por coreanos e, obviamente, tem bastantes personagens gatas nesse jogo, né, gente? Não dá para mentir, né? Isso aqui é um jogo de anime, né, então, e ele é focado num futuro pós-apocalíptico, com sci-fi, máquinas, enfim, é um jogo muito louco, cara, e a história desse jogo é muito boa. Eu recomendo para quem gosta de uma história trágica, triste, com os personagens sofrendo e tendo mais final ruim do que final feliz, cara, esse jogo aqui é ideal para você, que você quer ter um sofrimento legal aí, beleza. Beleza? Vamos entrar no jogo aqui, eu vou fazer passo a passo, né, tentar explicar da melhor maneira possível como que vocês podem se dar bem nesse jogo aqui, eu acho que o volume está meio alto. Enfim, bom, deixa eu só tirar essas coisas aqui da tela rapidinho, né, essas telas que aparecem aqui. Deixa eu ver aqui o áudio rapidinho. Deixa eu dar uma baixada no áudio aqui, só, acho que só no da música está ok, né, acho que já assim está melhor, dá para entender, acho que dá para me ouvir melhor, isso aí. Enfim, bom, eu estou aqui presumindo que vocês que, quando começaram a jogar o jogo, vão ter acesso ao menu, né, depois que terminar os dois primeiros capítulos, que é os obrigatórios, são os capítulos de introdução, né. Então, o que você tem que fazer no seu dia a dia no NIC para você conseguir avançar no jogo? É simples, bom, eu sou um jogador free to play, eu não sou pay to win, até porque os preços desses jogos gacha são exorbitantes, né, você tem que ser rico você pagar os pacotes desse jogo, né, como vocês podem ver aqui. Eu vou entrar aqui para vocês verem, ó, simplesmente isso aqui está de graça, né, né, deixa eu até pegar isso aqui, ó, mas o resto aqui, cara, olha só, mano, 499 dólares, mano, puta merda. Não dá, não dá, né, mano, isso aqui é, ó, os preços disso, não dá, mano, não dá para você ser pay to win num jogo desse, cara, é coisa de louco, né, não dá, deixa eu ver, dele, isso aqui é grátis. Deixa eu já pegar isso aqui, ó, já estão vendo aí, ó, o que é grátis, ó, já vão pegando, ó, é muito importante isso aqui, ó, vocês sejam honestos, eu estou descobrindo isso agora, velho, nem sabia que isso aqui tinha de graça, velho. Olha o tanto de coisa que eu já andei perdendo aí, né, tem as roupas especiais das personagens, como sempre, que tem um pacote aí, né, que você pode comprar diariamente, né, tem um pacote de suprimentos de 30 dias, enfim. Bom, isso não é importante, né, como são vocês aqui, para ser um pay to win desse jogo, você tem que ser rico, já é a primeira dica, cara. Você vencer nesse jogo, você tem que ser pay to win, brincadeira, dá para você jogar normalmente. Enfim, a primeira coisa que você aprende quando você começa o jogo é o básico de como controla os personagens, como você mira, atira, ou como você faz os especiais de cada uma, e, obviamente, a sincronia dos times e as personagens, né. Você aprende também que você tem as suas niques, né, vou mostrar aqui, essa sua lista de personagens que você tem no jogo, né, você vai começar com pouquíssimas personagens no começo, né, no começo você vai ter uma invocação gratuita, né, Que você vai poder tirar uma personagem aqui, né, deixa eu mostrar exatamente, vai ser nesse banner aqui, que você acha que vai ter um pool gratuito, e você vai tirar, se você tiver sorte, você vai tirar duas, mas um dos personagens SSER, né, super, super raro, como a gente fala, eles são garantidos, apenas um deles é garantido, se você tiver sorte, você vai tirar dois. Beleza, muita gente costuma fazer re-roll nessa parte, né, tipo, de tentar tirar a personagem que eles mais gostam, né, tipo, Não é a que mais gostam, mas é que é a melhor personagem pra causar dano no começo, né, que seria, deixa eu ver se eu acho ela aqui, não tá aqui, cadê a moeda? Scarlet? Essa nique aqui, não posso clicar nela, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, qual o que o pessoal costuma tentar tirar na primeira vez que tá jogando, né, quando começa o jogo, né, então, muita gente, teve um amigo meu que, inclusive, fez 43 contas, só ter pegar a personagem que ele queria, cara, E o cara não queria começar sofrendo, né, ele já queria começar com a Scarlet, que é essa personagem aqui, vocês podem ver. Então, ela, ela causa muito dano, é uma personagem excelente, se você pegar ela de começo, cara, você já tá feito, a sua vitória tá garantida até um certo ponto do jogo, se bem que ela até hoje, ela é uma personagem muito poderosa, né, então, se você conseguir tirar ela de primeira, você já tá feito já no começo do jogo, cara, né, Mas, sim, obviamente, tem várias niques aqui que estão faltando na minha conta, como vocês podem ver, né, eu ainda, como eu sou um free-to-play, eu tô sofrendo pra pegar alguma dessas personagens, né, mas isso aí não é o mais importante no começo, né, De começo, você vai ter muita personagem da categoria SR, né, que são esses aqui, deixa eu mostrar aqui, opa, deixa eu tirar, se tiver categoria, não, defender, não, 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 raridade, vou botar em raridade. Vocês vão ter esses personagens, assim, de categoria azul, que são raras e super raras, né, que são de categoria roxa, você vai pegar vários dessas personagens no começo, né, Então, vocês vão até depender muito delas no começo também, porque, por causa do nível dela, elas são mais fáceis de chegar até o nível 160, são essas personagens aqui, as roxas. As personagens de categoria azul, você vai usar no comecinho, quando você tiver faltando alguma personagem pra completar time, né, depois disso elas vão ficar aqui, né, no ostracismo, né, no esquecimento. Enfim, mas enfim, vamos agora a parte mais importante, por que que você tem que pegar, né, as niques, por que você tem que evoluir as niques, a evolução das niques é muito importante. Como vocês podem ver, ó, todas as minhas personagens aqui, com exceção de algumas, estão no nível 160, umas estão no nível 1, outras estão no nível 160, né, é muito importante ter uma coisa em mente, né, Você vai precisar de muitos recursos nesse jogo. E esse jogo, ele tem uma função AFK, né, que é isso daqui, ó, você vai ter a sua base, e enquanto você não está jogando, a sua base vai estar coletando todos esses recursos aqui, né, Desde dinheiro, é, dados, né, chip de dados, né, núcleos e outras coisas aqui também. Essas coisas aqui, né, são importantes pra você não tanto evoluir seus personagens como evoluir a sua conta. Então, por dia, né, todo dia, a cada 24 horas, você deu 100% aqui, resgata suas recompensas, né, que isso aqui vai ajudar e muito. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho grana pra caramba, eu tenho bastante itens aqui pra poder evoluir minhas personagens, deixa eu mostrar uma personagem aqui que dá pra evoluir. Vou pegar essa aqui, Idol Flower, né, então aqui, ó, eu tenho bastante, eu tenho 190 milhões desse negócio aqui, né, eu tenho 71 mil desse negócio aqui, ou seja, você tem que guardar isso aqui, você tem que colecionar muito desses itens aqui pra você poder evoluir a personagem, porque, ó, eles usam esses recursos, ó, dinheiro e os dados, né, e ela evolui, né, Então, beleza, falamos da evolução aqui, como que vocês pegam esses recursos? É simples, né, vocês podem ganhar esses recursos tanto jogando as missões do jogo, né, que tem aqui, né, jogar as missões diárias, participar da campanha, recrutar a Niki, você pode pegar recompensas aqui, né, tanto diárias como semanais e também fazendo as missões principais, que é jogar história ou então completando certos desafios, né, além da sua base, é claro. E depois que você jogou os três primeiros capítulos, eu acho, você vai ter o Outpost, né, que é a sua base principal, que eu vou estar mostrando aqui agora. Vocês vão ver a base, e é muito importante, né, aqui tá o seu Outpost, né, como você tá vendo aí, tá tendo outros negocinhos aqui, o Outpost, ele é um lugar onde você vai ter que, ele vai começar bem vazio, né, E durante o jogo, você vai ter que colecionar, né, as informações pra poder construir certos prédios, como o Shopping Center, ou, por exemplo, né, uma academia, ou seja, tem vários edifícios aqui que você vai ter que construir, e como é que você acha esses edifícios? É jogando o modo história, eu já vou mostrar pra vocês isso também, né, como vocês podem ver, as minhas NICs estão correndo pela cidadezinha aqui, em formato SHIB, dá até pra clicar numa delas aqui, E elas ficam circulando aqui, né, marchando na sua base, né, o Outpost, ele é importante porque ele também tem missões diárias, né, você vai mandar as suas NICs e ir atrás desses recursos aqui, Então é importante você colecionar o maior número possível de NICs, né, como vocês podem ver aqui, ó, ele já tem as missões do dia, já, eu vou dar um dispatch, ó, pra mandar todas, ó, ele vai selecionar automaticamente todas as minhas NICs, e, pá, mandei elas fazerem, ó, vai demorar duas horas, uma hora, enfim, é isso aí, já mandou isso aqui, você esquece, isso aqui é, não precisa fazer nada, E o que mais nós temos aqui? Nós temos a base principal da personagem também, né, que é aqui, né, sua base, seu centro de comando, aqui você tem uma outra parte importante da evolução das NICs, Que é o Advise, né, onde você dá conselhos para as suas NICs, né, vamos, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que dá pra dar conselhos, se bem que a maioria aqui tá no nível 10 já, né, deixa eu ver, uma que tem, por exemplo, Vamos pegar a Drake, por exemplo, aí eu posso dar um conselho pra ela, né, quando você dá conselhos para as NICs, vai ter uma cena aqui de conversa com elas, né, elas vão falar alguma coisa aqui, e você vai ter que responder ela, deixa eu ver o que ela falou rapidinho aqui, ok, aí você tem que dar a resposta certa aqui pra eles, né, e a personagem vai ganhar uns pontinhos, né, de aumentar a afinidade com elas, né, quando você, você pode até dar presentes, E quando você completa um nível de afinidade com elas, o que vai acontecer? Ela vai ganhar atributos, vai ganhar mais vida, mais ataque e mais defesa, então é importante que vocês tenham um maior nível de afinidade com as suas NICs, se vocês quiserem ampliar os danos delas, né, isso é muito importante. É claro que também essas personagens possuem histórias secundárias, né, quanto mais afinidade você vai ganhando com elas, mais capítulos você vai desbloqueando. Quando chegou no nível 10, você já tem acesso a todos os capítulos dela, aqui tá travado porque eu ainda não joguei o capítulo de algumas NICs, e vale ressaltar que eles dão 50 diamantes, né, então se você tiver faltando diamante aí, quiser colecionar, você pode jogar as histórias secundárias delas, que é cinquentinha garantido, né, cada capítulo é 50, acho que vai ter uns 250 aí por personagem, né, beleza, isso aqui então, passando, ó, você tem que dar conselho pra todo mundo, cara, né, não tem jeito, né. As únicas que não podem ter conselhos são as personagens de colaboração, com a Rimeno, que é uma personagem que veio da colaboração do Chainsaw Man, né, esse jogo teve colaboração com o Chainsaw Man, eu, infelizmente, fracassei nessa colaboração, não consegui pegar a Makima e nem a Power, apenas a Rimeno, que era gratuita, então, personagens dessa aqui, né, não tem como você dar conselhos, apenas presentes. E claro, eles têm também histórias secundárias, né, dá pra você jogar as histórias secundárias deles também, né, e ver como é que o personagem vai se comportar, né, com você, que é o comandante das NICs, né, você tá ensinando, mostrando em lugares, interagindo com eles, é uma coisa muito legal. Então, é isso que você faz aqui no Outpost, né. Voltando a falar agora da evolução das NICs, né, tem outra coisa que é muito importante aqui, que é uma coisa mais endgame, né, do que você pode fazer. Por exemplo, nós temos aqui, vou pegar a Drake de novo, nós temos aqui as armaduras das NICs, né, você vai ter que equipar essas coisas nelas, né, ou, obviamente, terão armaduras de níveis inferiores e de níveis superiores, né, as que eu tô usando aqui são do Tier 8, e eu tenho alguns que são de Tier 9, que são mais raras. Essas armaduras aqui, você consegue jogando o modo história e os outros modos de desafio do jogo, né. Então, além das armaduras, nós também temos as skills, as habilidades das personagens, onde requer que a gente use alguns desses recursos, que a gente pega também outros modos de jogo, pra evoluir as habilidades delas. Aqui, ó, eu posso evoluir uma habilidade da Drake, ó, foi do nível 5 pro nível 6, ó, ela já ficou um pouquinho mais forte, né, como é o esperado, e também tem os cubos. Os cubos são já o gameplay mais avançado, né, então, pra aprender mais sobre como usar os cubos, né, que dão mais poderes pra elas e algumas habilidades extras, vocês terão que dar uma avançada bem boa no jogo, antes de poder jogar o modo de jogo que vai ter os cubos de harmonia, né. Enfim, falando aqui, já falamos da evolução delas, mas como é que a gente pega essas armaduras pras NICs? É simples, a gente vem aqui na arca, né, na arca, e nós vamos ter esse menu aqui, onde tem a sala de simulação, né, a intercepção, a arena, a tribe tower e Lost Sector. Lost Sector é onde você pega os cubos, né, isso aqui você só vai, você vai ter, pra jogar isso aqui você tem que ter um time já formado, tem que ter evoluído seus personagens bastante, porque esses desafios aqui, embora eles sejam bem fáceis, tem algumas batalhas dentro dela que são difíceis, né, não precisa ter level, né, a tribe tower é onde fica o desafio do jogo, aqui você pode jogar, né, a torre normal, a torre principal, que você pode selecionar cada personagem, e a cada dia vai ter uma torre especial pra cada personagem, pra cada categoria, no caso, pra cada desenvolvedora de NICs aqui, né, tem a Elysium, né, a Missiles, a Tetra e a Pilgrim. Eu acredito que no futuro vai ter uma outra torre aqui, que é para os personagens de colaboração, por enquanto não tem, mas eu tenho certeza que um dia eles vão fazer essa sacanagem com quem não conseguiu pegar o personagem de colaboração, eu tenho certeza, cara, né, mas enfim, aqui temos aqui as torres, né, que vocês podem ver, eu acho que eu já cheguei num certo andar aqui, onde as minhas personagens não estão dando mais dano, não, tá faltando dano aqui, né, ou seja, meu poder não é suficiente pra jogar nesse lugar aqui, né, então, aí fica meio complicado, né, mas eu já logo vou mostrar uma gameplay de torre, né, na torre aqui você consegue pegar alguns recursos, né, deixa eu mostrar aqui, de novo, rapidinho. Cada andar vai ter uns recursos aqui, ó, você pode pegar gemas, pode pegar dinheiro, e pode pegar aqui, né, nesse caso, né, os núcleos, né, os andares superiores, deixa eu ver, ele não deixa eu ver os andares superiores, e nem os inferiores, meu Deus do céu. Ah, deixa assim, tá, mas aqui não vai mostrar mais a recompensa, né, também não vai mostrar a recompensa aqui, né, só vai mostrar no cenário que tá aberto, mas enfim, né, a cada cinco níveis, né, a cada, tipo, aqui tu cento e cinco, eu vou ganhar cem gemas, né, no cento e dez eu ganho cem de novo, e por aí vai, né, então, nessa torre aqui você vai subindo ela infinitamente, né, quanto mais fortes os niques vão ficando, mais andares você vai subindo, com mais prêmios você vai ganhando. E nas torres... Nas torres dedicadas a certas desenvolvedoras, como a torre Tetra, que tá aberta aqui, a gente tem mais coisas relacionadas, a gente ganha também esses shards aqui, né, esses fragmentos da Tetra, que servem pra você pegar, né, personagens apenas dessa desenvolvedora de niques aqui, né, porque aqui tem a lista de quais são os personagens que são, você junta cem de cinquenta desse aqui, ó, já posso até pegar, ó, deixa eu ver, como é que tá meu nível aqui, ó, supostamente eu posso ganhar desse aqui, cara, né, não sei, mas vamos ver, vamos fazer uma batalha aqui, vamos ver se eu consigo pegar pra vocês verem. Vamos ver se vai dar pra gravar uma batalha também, né, se quer. Eu vou tentar deixar no automático, se bem que não é nessas batalhas assim, essa é uma batalha de pause, eu acho, né, então não é uma boa ideia deixar no automático, né, Então deixa eu tentar controlar aqui o personagem, vocês podem ver, eu tô usando o mouse aqui pra controlar, né, e tem que, assim, você tem que mandar as suas niques a fazer os ataques aqui certinho, né. Deixa eu mandar rapidinho aqui, fazer a combinação, cada personagem tem a sua animação de poder, então é normal, é, aqui, e fazer a última aqui, vamos ver se eu consigo passar isso aqui, cara, oh, droga, deixa eu controlar isso aqui, é melhor, né, porque é, vamos lá, pessoal, ajuda, vamos galerinha, vamos galerinha, tô dependendo aqui das outras niques pra me ajudar a causar dano também, uma das minhas já morreu, já, né, eu, caramba, ou seja, acho que eu vou perder essa batalha aqui, vou perder fé, hein, se bem que eu já tô morrendo, já, eu tô sem, eu tô sem cura, meu Deus do céu, tá, eu vou morrer, eu vou perder essa batalha aqui, mas já estão pelo menos tendo uma noção de o que é a batalha do jogo, né, você tem que mirar aqui e atirar com os personagens, né, e cada personagem tem que ter sincronia uma com a outra, né, aqui são os niques da teta, né, então não tem jeito, eu tô faltando um personagem de cura nesse time aqui, cara, perdi, não deu pra fazer essa torre, mas você tem que fazer ela diariamente, mesmo perdendo ou não perdendo, é, faz parte da missão diária de jogar pelo menos uma vez, então já fica a dica aí, não deu pra fazer essa torre, apesar de eu ter poder, né, eu tenho um poder aqui, mas eu não tenho um personagem de cura, né, pra poder transformar esse time, né, num time que tenha mais resistência, porque eu acho que só tem um personagem de ataque envolvido aqui, cara, né, então só ataque também não adianta, você tem que ter personagem de defesa, tem que ter personagem de suporte, pra poder ajudar você a vencer essas batalhas aqui também, né, então se você passou isso aqui, você ganha aquelas recompensas e pode fazer as invocações tranquilamente. Voltando aqui, nós temos a área de simulação, e é aqui que a gente vai ver a boa parte dos itens. Como vocês podem ver aqui as recompensas, ó, tem dados, né, e os chips de evolução do personagem aqui, né, cada nível ele vai te dar uma quantidade especial, uma quantidade necessária desses itens aqui, né, no começo vocês só vão conseguir fazer dificuldade 1 e dificuldade 2, a 3, a 4 e a 5, vocês vão ter que progredir no jogo, fazendo mais evolução nas personagens, né, trabalhando elas até conseguir ter um nível decente, pra poder derrotar esses desafios maiores aqui, né. Ah, mas eu tenho que fazer cada andar 1 de cada vez? Não necessariamente. Quando você, por exemplo, eu faço mais o andar 4, eu consigo fazer o andar 5, mas eu ainda não tenho nível pra ir já direto no último, no último andar aqui, e já desceu o hit nas cara, né. Você pode fazer o andar 4, e você vai pegar o prêmio de todos os outros andares também. Você não precisa jogar 1 de cada vez, você só precisa jogar o andar 5 que você tá mais acostumado a fazer. Vou pegar aqui, ó, vou pegar a dificuldade 4, né, categoria C, vamos dizer assim. Começando aqui por essa categoria, vocês podem ver, ó, eu já tenho nível pra já dar skip nas batalhas. Ou seja, eu nem preciso nem lutar, só escolher aqui os buffs, os buffs pra aumentar o poder de luta das personagens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou... Vamos ficar dando skip aqui, ó. Quando você tem nível suficiente, você pode fazer isso aqui rapidão. Quando você não tem, você vai ser obrigado a jogar, né, batalha por batalha, né. Então eu tô skipando aqui rápido pra vocês verem, né, como é que vai ser quando a conta de vocês estiverem mais forte, né. Você só escolhe o que você quer fazer, quando você só quer dar aquela jogada rápida, né, e... PÁ! Resolvido. Não tem treta. É, ó, dou aqui um spec up, transforma tudo... Transforma isso aqui em SSR, né, não tem importância. E a última batalha você tem que jogar, infelizmente. Vou deixar no automático essa batalha aqui pra vocês verem, né, pra quem não quer jogar isso aqui, tipo, não quer ficar usando o dedo, o jogo controlando com o mouse, você pode deixar no modo automático também. Mas eu recomendo que em chefes, vocês não joguem no automático, né, porque no chefes tem... Os chefes tem pontos fracos e você precisa controlar as personagens, né, principalmente no chefes. Aqui eu tô deixando no automático, ele vai fazer tudo que tem que fazer. E você vai ver, ó, essas são as personagens que eu recomendo usar, né, quando você tá no jogo mais avançado, né. Eu já vou falar o nome de cada uma delas depois aí, né, que são as personagens que vão dar mais dano, né, e vão resolver o problema mais fácil. Vocês vão poder passar qualquer nível de batalha tranquilamente. É claro que precisa dar uma evoluidinha, né, elas não passam só ter. Tem que dar evoluído, tem que trabalhar. O time tem que ter sinergia, não pode ser qualquer personagem. Então vocês têm que saber montar os times de vocês nesse jogo também. Já tá acabando já? E foi. Acabou. Passamos aqui. E encerramos a simulação. Foi rápido, fácil, né. No começo, pra quem tá iniciando o jogo, vai ser um pouco difícil, vai ser um meio chato também, tem que fazer isso todo dia, mas é necessário, cara. Porque esse jogo, ele não tem um farming que nem o The King of Fighters All Star ou o Seven Deadly Seams Grand Cross, como eu já mostrei aqui nesse canal pra vocês. Ele não tem um farming de você deixar o jogo parado por 10 horas e ir e fazer outra coisa, né. Não tem. Então você tem que te pegar, tem que jogar isso aqui todo dia, né. O farming dele é diário. Tipo, fez uma vez, é só no dia seguinte. Então, ó, peguei aqui, né, já tem que deixar um buff de legado aqui, né, porque se for fazer outra dificuldade. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, as recompensas dos andares anteriores já foram todas pegas, né. Eu jogando apenas dificuldade 4, categoria C, já peguei de todo o resto. Faltando apenas, né, a do andar 5, da dificuldade 5, né, e cada um dos andares aqui, né. Eu não vou fazer, porque senão vai demorar um pouco mais, eu vou ter que dar uma trabalhada aqui, né, porque aqui já é um pouquinho mais difícil. Então, eu recomendo fazer isso aqui todos os dias, cara. Infelizmente, é chato no começo, mas quando você já tiver nível, tiver o jeito, você vai fazer isso tranquilamente. Agora, a intercepção. A intercepção são 3 boss battles, né. Tem um level D, que você enfrenta o... Eu não sei falar o nome dessa coisa, eu chamo de trem. Trem. É um trem, sacou, aqui. Né. Aqui você tem que... É um boss, né, que se enfrenta bastante nesse jogo, né, um trem, e aí você tem que destruir o trem, né. Então, você tem que escolher o time que encaixa perfeitamente nessa situação aqui. Né, isso aqui é um... Eu já nem uso mais essas formações aqui. Isso aqui foi quando eu comecei a jogar, né. Então, eu recomendo vocês fazerem isso, porque é aqui que vocês vão pegar as armaduras, né, os itens que você precisa pra deixar suas nicks mais fortes. Como vocês podem ver, quanto mais dano vocês fazem, maior são as recompensas. Especialmente, se vocês matarem aqui o boss. Né, esse kill level S aqui, né, o Grave Digger, ele é o mais chatinho de todos. Né, que você... Ele é um bicho que não para de se mover, e você tem que toda hora mirar nos pontos fracos deles, se você não quiser tomar um hit kill. Né, então, eu recomendo, pra esse boss aqui, eu recomendo personagens que tenham... Espeto, Espingar, tá, Shotgun. Shotgun é ideal pra esse aqui. Né, como vocês podem ver, ó, esse aqui, ó, até, se vocês conseguirem matar ele, ou chegar até o estágio 9, vocês vão conseguir itens de categoria Tier 7, que já vai ajudar bastante. Né, esse aqui, ele não sei em que level você libera essa batalha aqui. Eu acho que é um... A partir do level... A partir do capítulo 6 ou 7, eu não sei, não vou saber dizer. Mas o último, né, o indivíduo especial, né, que é o mais difícil, podemos assim dizer, você libera assim que você termina o capítulo 16. E aqui é onde o bicho come. Né, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Aqui, essa é a definição desse estágio aqui. Aqui vocês precisam ter a melhor equipe. E eu, nesse momento, nessa evolução que eu estou, nesse... Nesse exato momento, eu não consegui derrotar nenhum dos bosses dessa categoria ainda. Mas mesmo assim, eu jogo, porque as recompensas são muito boas. Você pega a Tier 8, né, aqui que você pega as armaduras de Tier 8, né, e se você fizer um trabalho excelente, você pega as Tier 9, né, você pega esses módulos, e você pega as armaduras de Tier 9, que é muito importante, que vai ajudar demais. Suas níquias vão ficar muito poderosas com uma Tier dessas, cara. Eu recomendo bastante. O sofrimento vale a pena e eu vou mostrar pra vocês aqui uma batalha, né, vou tentar causar o máximo de dano possível que eu puder nesse boss aqui. Ele é o Shatterbox, né. Essa é uma batalhinha de boss aqui, pra vocês verem, vocês vão ver eu tomar uma surra agora. Agora é pra valer. Ela vai ser uma surra de boss agora. E aqui vocês vão entender por que vocês não podem jogar no automático. Deixa eu até desativar aqui as coisas. Né, opa. Eu já perdi a defesa da minha... da minha... da Modern aqui. Ó, você tem que controlar o personagem. E é importante sempre mirar no ponto fraco dos inimigos também, ó. E o Shatterbox vai lá pra trás e ele vai mostrar os pontos fracos dele. Eu tenho que atirar ali pra poder anular o ataque especial dele. Né, se eu não fizer isso, eu vou tomar dano do boss. ele vai dar um dano violentíssimo ali. Pode matar todas as suas niques. Né. Então, é importante que tenha esse tipo de cuidado na hora de jogar uma batalha de boss. Vou tomar aqui. Cortaria. Olha o Drawn. Nossa. Ó, eu perdi uma nique já. É. Vamos lá. Vou tentar causar o maior dano possível. Ó, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Ó. Ó, eu tirei quatro partes de vida do bicho. Nossa, velho. Vamos lá. Eu tô indo bem. Aqui que o bicho pega, cara. Ah, meu Deus do céu. Tá, consegui defender ali a minha... a minha nique ali, ó. Assente. Anula os ataques dele. Ó, já tô... Já tirei cinco partes de vida dele. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Ah, vamos lá. Pulou de novo. Defende. Boa. Continua atacando. Ó, sempre atira na cabeça do chefe, cara. Que é onde você causa mais dano. Né. Ou no núcleo do chefe também, né. Que funciona. Destrói os mísseis dele ali pra ele não causar dano nas suas niques. Você tem que defender o seu time também. Não adianta você se preocupar só com o personagem que você tá configurando. Caramba. Vamos lá, ó. Tô indo pro nível sete já, hein. Tô indo bem. Será que eu vou ganhar, hein? Será que eu vou ganhar? Vou defender, defender, defender. Opa, beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Beleza, ó. Consegui nível categoria sete, ó. Tem chance de ganhar, hein. Falta só duas vidas pra ele, hein. Destrói a defesa dele. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai, vai, vai. Tô indo bem. Pulou pra longe. Maldito, volta aqui. Ok, ok, ok. Toma cuidado. Defende, defende. Trocaria, vai. Vai, vai, vai. Vai atirando toda a vida dele. Vamos trocaria. Ai, ó. Perdi o manique já. Caramba. Mas não fui bem, hein. Em comparação às outras vezes. Eu fui bem melhor, hein. Quer dizer, fui bem melhor dessa vez, né. As outras vezes que eu joguei, ó. Tô na última vida dele. Pode ser que eu consiga, mas agora eu não tenho mais super, né. E também tá acabando o tempo da partida, né. Vamos lá. 9 segundos. Infelizmente eu não vou ganhar essa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Puta, perdi a Drake. Acabou o tempo. Mas consegui, ó. Como vocês podem ver, ó. Cheguei até a última vida do boss. Né, faltou pouquíssimo pra eu poder vencer ele. Eu que tava só chegando no nível 5, hoje fui no 8, cara. Né, tô até surpreso. Num vídeo de dicas pra iniciante eu consegui. Me sai muito bem, cara. E aí, como vocês podem ver aqui, ó. Eu peguei armaduras de tier 9 que eu vou poder colocar nas minhas leaks, cara. Olha só que maravilha. Né. E você tem que jogar isso 3 vezes. Mas não se... Não tenha medo. Você pode usar o Quick Battle quando você atinge o maior dano. E ele vai usar o mesmo cálculo de dano que você causou. E você vai ganhar, ó. Ganhei mais coisa aqui, ó. Ganhei mais armadura de nível 9 aqui, ó. Ganhei esse bracinho aqui. Maravilhoso. Né. Vai dar pra colocar na minha Dorothy. E, ó. Mais uma vez, ó. Dessa vez eu não ganhei um bônus. Chateado. Mas eu peguei mais itens aqui, né. De categoria 9. Ou seja, eu já vou ter maior nível de poder agora. Porque eu vou poder equipar esses itens nas minhas leaks. E já vamos fazer isso agora. Né. Já vou mostrar aqui o que acontece quando você coloca o item de nível 9. Né. Nas suas personagens. Já vamos abrir aqui. Né. Vamos abrir aqui a leak, ó. Já apareceu um monte de pontinha aqui, ó. Mostrando onde eu posso equipar elas. Vou equipar na Dorothy, né. Que é uma personagem mais recente. Ó. Já posso colocar aqui, ó. Dá um quick equip. Já vai aparecer, ó. Já mudou. Já foi por 17 mil de poder. E aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, né. Tem que tomar cuidado com isso aqui também, né. Ó. Então, ó. Você pode dar evolução nos itens, né. Por exemplo, ó. Eu só peguei item que não é muito importante, ó. Eu uso, eu dei o auto select aqui. Ele selecionou todos esses itens aqui pra dar um upgrade na armadura dela. Vocês podem ver, ó. Põe pro nível 1. Essas armaduras, elas vão até o nível 5, a maioria das vezes. Tá bom? Então, vocês têm que deixar todas no nível 5, se vocês quiserem causar um dano máximo, né. Aumentar o dano nas nicks e também a defesa e vida delas e também o poder de combate delas. Isso é muito importante. Agora, beleza, né. A gente falou da evolução das personagens, dos clubes, dos recursos. Tá. O que são as nicks agora? Agora, cada nicks, ela tem uma empresa que fabrica ela. São três no total, né. Quatro, na verdade. Mas são três que estão mais populares e a quarta, ela é a lendária, né. Que é uma empresa que não existe mais. A gente pode separar as personagens aqui pelas categorias. Vamos ver aqui, ó. Elision. A Elision é a que é especializada em fazer nicks para combate. Você pode ver que elas têm toda uma roupa, assim, mais focada para o uso militar mesmo. As mercadeiras soldados, as nicks focadas para a batalha, né. Tem também as nicks da Missiles, que são as nicks com maior uso de tecnologia. Elas são as mais avançadas tecnologicamente para combate também. Vocês podem ver aqui, as personagens, elas têm, elas são focadas para o uso de tecnologia. Algumas para o uso, para missões de sabotamento também, né. Sabotagem. E, opa, não, costume. E vamos ver aqui. A tetra é as nicks do entretenimento, por assim dizer, né. São as nicks que ela tem as funções, tipo, hacker, né. Tem uma que trabalha em cafeteria aqui, tem uma que é, então, as médicas, tem as que são as, como posso dizer, as que movem a economia. A maioria dessas nicks aqui, elas são de suporte e defesa, algumas de ataque, né. Então, essas nicks aqui são as mais estilosas, por assim dizer, mas também são as que mais te ajudam nas batalhas, né. Elas possuem suporte, cura, elas podem ajudar você de diversas situações, como vocês podem ver aqui. E, por último, nós temos as lendárias, que são as pilgrims. Opa, tô indo, tirando a tetra aqui. Que são as pilgrims. As pilgrims são as primeiras nicks que foram feitas quando começou a treta nesse jogo. Quando começou a invasão dos raptures e começaram a destruir a humanidade, as pilgrims foram as primeiras nicks a serem produzidas, né. Para poder defender a humanidade, enquanto a humanidade tentava se esconder na arca. Porque os raptures devastaram os exércitos, os exércitos do mundo inteiro e eles precisaram transformar, criar essas nicks para poder combater de igual para igual, né. E elas são as mais difíceis de pegar no jogo. Você vai ter que ter muita sorte para invocar uma pilgrim. Como vocês podem ver aqui, eu só tenho quatro, né. E são pouquíssimas ainda, né. Tá faltando a Isabel, a Scarlet, que é muito forte, infelizmente eu não tenho. A Haran, Noah e a Nihilster, né. Ou seja, eu consegui pegar a Dorothy, a Modernia, a Rapunzel e a Snow White. Uma delas tem nome de conto de fada mesmo, para a gente não estranha. Então, essas aqui, você vai ter que fazer, desses quatro fabricantes aqui, você vai ter que, né, fazer, montar o seu time. Cada personagem aqui pode, por exemplo, a Snow White, ela pode trabalhar com personagens da Tetra e da Missiles. Ou seja, então você vai ter que encontrar personagens através das habilidades que elas têm e formar um time que tenha sincronia para você poder trabalhar nas batalhas com mais facilidade, beleza. E óbvio, né, tem um último aqui, né, que é o Abnormal, né. Que é as colaborações. Como vocês podem ver aqui, essa é a do Chainsaw Man. Nós temos a personagem Makima, infelizmente eu não consegui pegar ela. Eu tentei puxar ela, não consegui, falhei miseravelmente. A Power também, eu não tive nenhuma chance de pegar ela. Eu só fiquei com a personagem gratuita, que é a Himeno. Enfim, como vocês podem ver aqui, né, foi... Eu falhei miseravelmente, mas eu vou explicar como vocês podem pegar essas personagens mesmo não tendo muita sorte. Vamos lá para a aba de invocação agora, né. Vamos dar um segredinho para vocês. Aqui no menu principal nós temos os amigos, né. Mesmo que você não conheça essas pessoas, mesmo que você não converse com eles, sejam membros do seu clã ou pessoas aleatórias de qualquer lugar do mundo, é importante que você tenha a sua lista de amigos maximizada. 30 amigos. Por quê? Porque você vai ter esses pontinhos aqui, ó. São os pontinhos de amizade, eu tô chamando. Você manda para todos e recebe todos os que os outros mandaram para você. O que isso faz? Você vem aqui em recrutar, né, e aqui você pode vir nesse lado aqui, ó. Você tem a ala de pontos sociais, né, onde você pode fazer a invocação de personagem, né, com a quantidade de pontos que você tiver aqui, ó. Eu tenho 49, quando eu tiver 100, eu posso fazer 10 invocações, né. Mas eu vou fazer uma aqui para vocês verem, né, vou usar 10 pontinhos aqui, para vocês verem como é que é a invocação do jogo. Você pode ter a chance de pegar um personagem bom. Dá um skip aqui, ó. Peguei a personagem de categoria super rara, né, não é uma personagem que eu quero, né, não vai me ajudar muita coisa, mas você pode ter a chance de tirar personagens de categoria SSR, né. São 2% de chance, né, dividido nesse tanto de personagens SSR aqui, é claro. Tem os outros banners, né, tem um banner pago, né, aqui onde você vai torrar o seu dinheiro, né, que você vai pegar os personagens com mais facilidade, né. Aqui tem o banner normal, né, onde você pode fazer a invocação e pegar as personagens aqui, né. Você também tem uma lista de probabilidades, onde você pode colocar as niques que você quer ganhar com mais facilidade, né. Tipo, você escolhe 5 da Elysium, 5 da Mistral, 5 da Tetra, para você tirar com mais facilidade. E tem o banner de evento, que é o que tá acontecendo agora, que tem a personagem Dorothy, né, que é essa daqui. Eu já tenho a personagem, consegui tirar ela, mas eu consegui sem gastar os meus zumbis. Como que eu fiz isso? Simples, eu usei os tickets, né, esses vouchers de recruta, né, avançado. No jogo, todo evento vai te dar esse negócio aqui. E esse negócio aqui você consegue fazer uma invocação gratuita. Eu vou até fazer uma aqui, não deveria fazer, mas eu vou fazer uma só para vocês verem como vocês podem conseguir personagens sem precisar gastar os seus diamantes. Ou, né, se você não tiver diamantes, se você não quiser gastar ou não tiver, você pode usar esses vouchers. Vamos ver aqui, ó. Parece que... acho que eu tive sorte, hein, não sei. Acho que eu tive sorte. Ó, já tirei duas aqui, ó. Vamos ver, duas raras. Vamos ver, ó. Vocês estão me dando sorte, hein, pessoal do vídeo, hein. Estão me dando sorte, hein. Vamos ver, ó, Elysian. Peguei alguém da Elysian, vamos ver. Se é nova ou se é repetida. Ó, a Polly. Eu não tenho ela, ó. Já, ó. Já é novo, já. Já tira um screenshot aqui, vamos ver. Vamos ver se a gente acha mais um personagem aqui, ó. Repetiu, ó. Pilgrim, ó. Pegou a Pilgrim, hein. O que vai ser? A Dorit de novo, caramba, velho. Muito importante. Ainda bem que eu tirei uma Dorit, né. Importantíssimo. Vamos ver aqui. Vamos tesourar aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já tenho a Dorit e eu peguei um corpo reserva pra ela, um spare body. Pra que serve isso aqui, né. Isso aqui você pode usar pra quebrar o limite dessas níquidas, né. Pra deixar elas ainda mais fortes. Beleza? Então, vamos tirar aqui. Vamos dar o confirm aqui. E, bom, o que acontece quando você usa os tickets ou quando você invoca em ambos os banners. Nesse banner aqui e no banner normal. Bom, você ganha esses tickets aqui, ó. Gold e Liège Ticket. Você junta 200 desse aqui e você pode pegar uma nick completa pra você ir de graça, né. Aqui, ó. Tem o Silver Song pra as nicks desse banner aqui. Você só pega os tickets prateados aqui, né. E os tickets dourados aqui. Não se preocupa, esses tickets não vão embora. Você pode usar até mesmo pra colaborações. E eu tô salvando esse daqui pra próxima colaboração do jogo, que vai ser Nier Automata. Eu vou trazer esse jogo um dia aqui no canal também. Agora vamos voltar aqui, né. Eu peguei a Dorothy, como vocês puderam ver, né. Eu posso vir aqui, né, e usar o corpo reserva dela pra aumentar uma estrela, né. É importante que você consiga todas as três estrelas das personagens neste jogo. É, dá um limite break aqui rapidinho pra vocês verem. E pá! Ela vai direto pro nível 120. Se eu não tivesse colocado ela na sincronização, que é o top que a gente vai entrar agora, eu poderia levar ela até o nível 80, mas agora ela vai até o 120, né. O que que é a sincronização? Bom, vocês viram aqui que eu tenho várias nicks que estão, né, no nível, ó. Ficou até mais forte que a minha Ludmilla, hein, ela aqui, ó. É, vocês adoram, é preciso ver como é que os Pilgrims são top, né. É, você vê, muitos das minhas nicks aqui estão no nível 160. Por quê? Bom, é simples. Vamos voltar aqui pra nossa, nosso Outpost. É, rapidinho. Vocês vão ver aqui como é que funciona o negócio. De todas as coisas que a gente tem instalado aqui, alguma delas são, é, já estão dentro do começo da sua base, que é a sincronização, né. Aqui, o que que vai acontecer aqui? Aqui, um sincronização vai automaticamente escolher as suas cinco mais fortes nicks e vão distribuir os níveis entre todas as suas outras nicks. Exatamente. Mas aí, pra isso, você tem que colocar ela aqui, ó. Listar as nicks que você quer que estejam evoluídas, que recebam essa, essa sincronização. Eu tenho um espaço livre aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver que personagem eu posso colocar aqui agora, hein. Não sei, hein. Vamos ver. Vou colocar... Normalmente não sei quem que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar essa daqui. Né, que eu peguei recentemente ela. É, porque ela não testada, ela não testei. Vou colocar ela aqui. Opa, acabei não colocando certo. Vou colocar ela aqui, ó. Ela vai do nível 160 direto. Por quê? Porque os níveis estão sendo compartilhados. Como vocês podem ver, ó, o último personagem da lista é o personagem que vai distribuir o nível. Vocês estão vendo que eu tenho duas aqui no nível 200. Então, eu preciso colocar mais três nicks aqui no nível 200. Aí, todas elas vão passar a ter o nível 200. Ou seja, você não precisa descabelar evoluindo todas elas até o 200 por si mesmo. Você pode colocar as suas cinco melhores aqui e espalhar, né, compartilhar o nível delas com todas as outras nicks. Se tornando, assim, um jeito mais fácil de você poder manusear a sua equipe. Então, isso é muito importante. Sempre tenha cinco nicks evoluídas, cara, né? E é importante que você tenha, pelo menos, cinco nicks de categoria SSR com três estrelas. Ou seja, você precisa chamar elas, invocar elas três vezes possíveis. Então, é importante que você tenha nicks reservas, né? Com corpos reservas para você poder abrir as outras estrelas e poder ter progresso mais fácil, né? Quando você coloca todas elas no 200, aí você vai ter uma evolução da sincronização. Que é pra ir pra 201, 202, 203 e por aí vai. Até 300 você pode chegar. Foi o máximo que eu vi, né? 353 foi o mais alto que eu vi na comunidade aqui, né? De nível das personagens. Então, você tem que fazer isso. Vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho a Volume, que tá com todas as estrelas. A Moderna, com duas estrelas. A Laplace, a Maiden. Eu tô esperando pela oportunidade de tirar uma cópia dessas personagens aqui pra eu já deixá-las em 200 e botar todas as minhas nicks pro 200. Aí, ó, vai ser show de bola, né? Então, no começo, eu recomendo que vocês usem as personagens SR como a Arapi. A Arapi, ó, ela vai até o nível 160. Ela é facinho de deixar, são duas estrelas. Você pega essa personagem muito fácil na inventação, né? Então, você usa ela e outras quatro do SR até o nível 160. Vai te ajudar muito, né? Você vai conseguir, vai ter o que você precisa, né? Com um bom tempo. Até o capítulo 15, o nível 160 vai te ajudar bastante. Se você tiver os equipamentos bons também, né? E as habilidades e os cubos envolvidos, né? Você vai fazer um belo do estrago. A partir do capítulo 16, aí o bicho começa a pegar. Você vai ter que se esforçar um pouco mais pra pegar os personagens e evoluir elas e tentar passar, né? Os níveis mais difíceis aqui, né? Enfim. Vamos ver agora. O que mais falta eu esclarecer? Ah, é! Né? O modo história. Bom, aqui tem o... Vamos dizer, o WhatsApp do jogo, né? Aqui você conversa com todas as suas niques, né? Você é o comandante e você recebe as mensagens dela. Tem os grupos e tem as missões. Aqui, ó, na aba de missões, são as missões secundárias que você vai conseguindo durante o progresso no modo história. E vamos entrar aqui no modo história. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o modo história do jogo. Aqui no modo história, como vocês podem ver, é um mapa. Você vai controlar as niques com o mouse pra ir até os lugares que elas têm que ir. E fazer as missões dela. Aqui tem uma batalha, mas eu não vou fazer essa batalha aqui, não. Como vocês podem ver aqui no mapa, ó. Aqui tem os 14, né? Tem 14 itens pra procurar aqui no mapa, né? Ou seja, eu tenho que explorar o mapa. E como é que eu faço isso? É assim, você vai ter que ir clicando, cantinho por cantinho, procurando os lugares onde estão os possíveis. Então, ó, achei o item aqui, ó. Ou seja, você não tem que fazer isso em todos os mapas. Vai, jogo. Ah, ele foi, carregou. É, ó, peguei a música aqui. Beleza. Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que sair clicando em cada pontinho? Porque no começo do jogo, né? Aqui, a partir do capítulo Identificação, deixa eu voltar aqui pra trás. Você vai começar a encontrar as blueprints, né? Dos edifícios pra sua base. Né? Shopping Center, Academia, Tribunal de Justiça. Tem vários edifícios que você vai pegar aqui, explorando. Por exemplo, nesse capítulo aqui tem 5. Você tem que achar 5 desses pontinhos. Encontrou eles, você vai poder montar esses edifícios na sua base. E vamos voltar de novo lá pra base agora? Vou demonstrar uma coisa muito importante que eu tava me esquecendo. Que é a respeito da faculdade. É, você tem que mandar suas nickies pra faculdade, cara. Você vai ter que recolher alguns recursos e construir alguns prédios e poder fazer a faculdade. Por quê? Essa faculdade, ela vai possibilitar que suas nickies tenham maior conhecimento de exploração. Principalmente aqui nessas missõezinhas aqui. Elas vão ter um melhor desempenho nessas missões aqui. Cadê a faculdade agora? Tactics Academy. Isso aqui tá bloqueado. Isso aqui é coisa nova. Cadê a faculdade aqui? Não, a loja de roupas. Acho que é aqui, né? Ó, Tactics Academy. Tá aqui, ó. Entrando aqui, ó. Você vai ter que fazer as suas nickies estudarem, né? Como vocês podem ver, eu já tô na última categoria aqui, né? Eu já completei todas elas. E é importante que você faça isso daqui também, primeiro, exclusivamente. Foca nisso aqui pra vocês começarem a jogar. Porque você vai pegar slots gratuitos para a sua sincronização, né? Porque se vocês vierem aqui na sincronização de novo, o que nós vamos ter aqui, ó? Por exemplo, vendo aqui embaixo, ó. Se eu quiser comprar um espaço de sincronização, eu tenho que torrar 500 diamantes. Eu vou torrar aqui pra vocês verem, ó. Aí vai abrir, né? Aí eu posso colocar uma outra nickie aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar... Vou colocar essa daqui. Ó, colocar ela aqui. Slot pra ficar 160. Se você fazer toda a... Toda a... Tá bom, mulher. Para de falar. Se você conseguir fazer toda a faculdade, você vai pegar, acho que, uns 15 slots gratuitos. 15 ou 20, não sei ao certo. Então, recomendo fazer isso primeiro antes de você ir torrando seus diamantes aqui, abrindo espaço para suas niquezas. Beleza? Então, é importante vocês jogarem o modo história e é importante vocês coletarem todos os itens que tem no mapa. Né? Enfim. Agora, os eventos, né? O jogo, ele tem vários eventos. Nesse momento, tá acontecendo o evento Overzone. Né? Acho que eles são mensais dos eventos, né? E você tem diversas missões para fazer nessas histórias. Né? Agora vocês vão ver aqui uma das melhores sons de tracks que eles lançaram para esse jogo no momento. E como vocês podem ver, ó. Tem coisa para eu achar aqui, ó. Já achei um item aqui. O mapinha mostra aqui, ó. Você tem que ir caçando com os itens. Né? E aqui ele tem várias outras coisas. Ele tem a história, que são as histórias especiais. Né? Dos eventos. Você pode jogar ela quantas vezes for necessária. Né? Hoje, ele já liberou a dificuldade em hard do... Do segundo capítulo aqui, ó. Já dá até para jogar, ó. Capítulo hard. Né? Que é importante também. Cada evento, ele tem uma premiação. Né? Você pode pegar uma personagem, você pode pegar uma roupa. Ou você pode desbloquear um papel de parede. Isso vai depender, obviamente, do que você... Qual foi o proposto, né? Deixa eu mostrar aqui o área de login. Eu já peguei todos os login desse evento. Então, não vai ter mais nada. Mas, ó. Durante 14 dias, você vai ter itens gratuitos por dia. Para você pegar aqui toda vez que você logar no jogo. Né? E eu recomendo que joguem todos os eventos. Mesmo que você não tenha... As niques que são recomendadas, né? As niques aqui do evento. Eles têm algumas reservas para vocês. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Reward Boost Niques. Clica aqui, ó. Ele vai mostrar quais são as niques que vão dar mais pontuação. Né? E se você não tiver as tops, você pode usar as mais fraquinhas, né? Como a Rappi, a Anis, a Nion, a Produtos 23. Né? Então, mesmo que não tenha as personagens como a Dorothy, por exemplo, que é a protagonista desse evento. Você pode usar outras niques para poder ter um desempenho melhor e pegar mais itens. E, claro, né? Você pode comprar também aqui, né? Ele tem uma lojinha especial do evento. Né? Você vem aqui. E a lojinha especial, ela é cheia de power-ups e outras coisas que são importantes que é bom você comprar. Você pode comprar até mesmo o ticket de invocação. Né? Tanto os avançados para pegar a Dorothy, quanto os normais para pegar os outros personagens. Né? Então, eu recomendo que vocês jogarem, juntarem os pontos, evoluírem suas niques das melhores formas possíveis através desses eventos aqui. Esses eventos não são difíceis. Mesmo se você estiver em um nível baixo, você pode concluir eles tranquilamente. Né? Então, não se preocupem. É a partir dessas coisas que vocês estão vendo que está comprado aqui. É tudo que você precisa para poder evoluir a sua compra. Né? Antes de encerrar o vídeo, um detalhe importante que acabei me esquecendo. Vamos voltar de novo lá para o Outpost. Um minutinho. Música muito boa essa. Rapaz, não sei se vocês estão ouvindo, né? Que eu baixei o som. Mas eu estou ouvindo bem. Vamos ver aqui. Outpost. Né? Para encerrar o vídeo agora. Mas é uma coisa que é importante que eu ia me esquecendo. É muita coisa, cara. Então, me perdoem. Eu espero que esse vídeo ajude todos que estiverem curiosos sobre o Nikkei e comodão sanegas. Temos aqui, ó. A sala de reciclagem. Aqui, como vocês podem ver, ó. É onde a gente coloca, né? Os itens para aumentar as categorias dos personagens. Nós temos aqui, ó. Nós temos os chips que vão evoluir o dano, a defesa e o ataque. O dano, a defesa e a vida, né? Das suas Nikkes. Da Elysian, Mistless, Tetra, Pilgrim e Abnormal. Aqui, no meio, é onde você vai evoluir a vida da sua compra. Tipo, de todos os personagens. Você vai evoluir elas aqui, né? Se não usar esses upgrades aqui. Eu não posso porque eu tenho que estar no nível 180. Então, tá bloqueado aqui, né? E aqui vai ser a categoria delas. As Nikkes que são atacantes, que é a cycling aqui. As Nikkes que são defensivas, que é esse link aqui. E as de suporte, que são esse link aqui. Então, vocês vão ter que usar... Vão ter que recolher aqueles recursos que estão ali naquela lojinha ali que eu comprei. E vão ter que usar aqui. Agora, a última lojinha do jogo. Que é a lojinha onde você pode fazer algumas comprinhas, né? Dependendo do que você tiver de recurso aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidão. Que é aqui, ó. No shopping. A gente clica aqui no shopping. E a gente vai abrir aqui, ó. Aqui tem coisas que você pode pegar de graça ou por algum outro valorzinho, né? Eu sempre recomendo você pegar sempre o gratuito, né? Sempre. Todo dia. Entra aqui. Pega o gratuito. Não tenha medo. Aí tem os outros aqui. Isso aqui você vai mexer só mais pra frente. Isso aqui não é importante agora, né? É uma coisa que só depois que você avançar bastante no jogo você vai se preocupar com essa lojinha aqui. Mas é importante que você tenha uma união, né? Que no caso é só a guilda. Você tem que entrar com uma guilda. Aqui tem onde você usa os recursos das niquês, né? Tipo, você pegou niquê repetida, você vai ganhar essas moedas aqui, né? Aí você pode usar essas moedas aqui pra comprar. Tipo, isso aqui, ó. Pra comprar 10 disso. É, comprei isso aqui. Esse aqui é importante também, ó. Esses negócios aqui, ó. Sempre come. Se tiver na falta de algum desses aqui, vem nessa lojinha aqui do diamante, na Body Little Shop. Aqui é pra você comprar os pontos, os itens que você vai usar pra evolução dos personagens. Eu recomendo que você compre esse aqui todo dia. E onde você pega as moedas disso aqui é no modo poliseu. Vou mostrar também. Tá até esquecendo disso. Caramba. Muita coisa que eu tô esquecendo aqui. É. Não sei não, hein? Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, é onde você vai gastar os seus tickets. Tanto os dourados, quanto os prateados pra pegar uma personagem. Se você tem 200 aqui e quer pegar a Dorothy, você pode já vir aqui e comprar ela direto. Vem a personagem completa pra você já usar. E aqui tem os corpos das outras Nikes, né? Que você vai ter que usar pra poder quebrar o limite delas. Que é só nos tickets dourados. Não. Perdão. Tickets prateados. É aqui. Se você tá com dificuldade de chamar Niki e tem 200. 200 de dourado, 200 de prateado. Vem nessa lojinha aqui, encontra o que você tá procurando. Comprou. Já era. Né? Mas, detalhe. Apenas o dourado te libera o personagem completo, viu? Apenas o dourado. O prateado vai te liberar apenas o corpo reserva dela, né? O spare body. E por último, isso aqui é a loja de reciclagem. Onde você vai pegar com essas moedas que você pega aqui no modo co-op, né? Tipo, operação. Você faz o modo co-op e ganha essas moedas aqui. Vem aqui e compra 250 diamantes, né? E o resto das coisas aqui que é importante. Você tem que comprar tudo aqui. Você pode torrar dinheiro à vontade. Sem medo. É o momento de fazer isso, né? Agora, pra pegar as moedinhas lá, vamos aqui no arco, né? As moedas lá da... Da menina loirinha lá, da Rupi. Vem aqui no modo arena. O modo arena... É onde você vai mais perder o jogo. Né? É onde você mais vai perder no jogo. Vou até mostrar aqui, ó. Eu vou... Só tem gente apelona aqui. Só tem pay to win nessa parte onde eu entrei aqui, na SP arena. Tá, vou botar minhas nick aqui. Elas vão duelar automaticamente. Aqui você precisa saber, né? Montar os seus timezinhos. Eu montei de qualquer jeito porque, na época, eu tava fraco. Não tinha personagem bom. Agora eu posso até dar uma melhorada no meu time, mas eu tô com preguiça de fazer isso, né? Não é mais com preguiça mesmo. Recomendo jogar isso aqui, mesmo que perca, porque a cada fim de evento disso aqui... A cada fim de temporada desse eventozinho aqui, ó. Você vê a shiba das personagens lutando. A cada fim de evento aqui você ganha 900 diamantes, né? Então é importantíssimo fazer, mesmo que você perca, é importante você fazer isso. É, ó. Parece que eu vou ganhar aqui, até. Vou ganhar a primeira partida, não ganhei a segunda. Essa eu vou perder. Certeza, cara. Não, ganhei. É isso que eu vou ganhar. Vamos ver se o YouTube não vai me banir pra essas coisas, hein? Tem umas personagens aqui que são bem apelonas, viu, gente? Já tô avisando. Acho que eu vou ganhar essa. É, ó. Vou ganhar essa. Mas, confia em mim, é o modo de luto que você mais vai perder nesse aqui. É o modo de luto que você vai mais perder aqui, cara. Mas, mesmo que você perca, recomendo que faça, pois assim você vai ganhar ponto. Você vai estar dentro do ranking e você vai receber o seu pagamento em diamantes. Obviamente, se você ganhar todas, você ganha mais de 900. Mas, 900 tá bom. São praticamente três personagens 900 dessas moedinhas aqui, dessas diamantezinhas aqui. E tem o modo, né, pra iniciantes. O que é que é fácil? Aqui você bota o personagem, né? E ele vai direto aqui. Então é isso, pessoal, né? Eu acho que eu cobri tudo que eu podia cobrir nesse começo aqui do Nikkei, né? Não falei das coisas mais avançadas, obviamente. Isso aqui é uma dica pra iniciantes. Eu espero que esse vídeo ajude todo mundo. O de iniciantes é fácil, né? Eu espero que esse vídeo aqui, né, de informações ajude todo mundo. É quase um pra gente. Falei bastante coisa. É... E... Bom... Vou voltar aqui primeiro. Para as minhas considerações finais. Bom, esse jogo aqui, ele é um jogo, assim, que você precisa ter paciência pra jogar ele, cara. Você pode demorar pra você ter personagens bons. Pode demorar pra você fazer progresso. Então, é um tipo de jogo, assim, que... Dá pra jogar sendo free-to-play, né? Você não precisa ser pay-to-win. Dá pra jogar sendo free-to-play. Mas é necessário que você tenha muita paciência. Porque você pode demorar pra fazer certos eventos. Você pode não se dar bem com alguns chefões. Pode demorar muito pra funcionar a história. Mas eles estão fazendo... Eles estão... Cada vez que... Cada atualização que eles lançam, eles estão dando uma facilitada aí, né? Pra poder ajudar o pessoal novo a progredir melhor no jogo. Então, é uma coisa que eu falo pra vocês. Gacha, independente de que seja esse aqui... É... O que é o FL Star. Ou o... Seven Adoles Sims. Todo gacha requer paciência, cara. Paciência. Ainda mais se você não vai gastar dinheiro com isso. Então, eu recomendo esse jogo. A história dele é muito boa. As personagens são muito boas. São muito bem desenvolvidas elas, né? Apesar de elas serem muito bonitas e sedutoras. E algumas com certos exageros. Elas são muito bem construídas. Elas são bastante carismáticas. É um jogo que tá fazendo bastante sucesso. Né? No... 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 No competitivo aí de gachas que tem. Dos milhares e milhares de gachas que tem pelo mundo. Então... O que eu falo é isso. Tenham paciência pra jogar esse jogo, né? Vão com calma. Não sejam afobados. Né? Sigam todas as dicas que eu disse aqui, né? Vão preparando as suas contas. Melhorando de pouquinho em pouquinho. Que logo, logo, quando vocês menos perceberem. Vocês vão estar no mesmo nível que eu. Ou até melhores do que eu, cara. Dependendo da sua sorte, né? E detalhe. Tem que ter muita sorte também pra invocar os personagens. Hoje eu tive bastante sorte, né? Tô até feliz. Né? E eu espero que vocês tenham, né? Vendo esse vídeo. Vocês tenham também a melhor das melhores sortes. E consigam progredir no Nick. Deusas da vitória. Beleza? Então, espero que isso tenha ajudado vocês. Dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. Aqueles que jogam Nick. Ou os fãs de NB. Ou os fãs de Garotas Bonitas. De waifus. Compartilha pra quem vocês acharam que vai gostar desse jogo. Desse tutorial. E dê uma chance pra esse jogo. Que ele é muito bom. Beleza? Então, esse jogo tem tanto pra celular. Quanto pode pra PC. Então, quem tem um PC bom. Recomendo jogar no PC. Quem tem um celular bom. Recomendo jogar no celular também. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê um like no vídeo. Compartilha. Ativa o sininho. E até a próxima. Adiós.